Oi gente, olha só onde que nossa equipe tá hoje, é gente, no sítio Santa Rita, a gente vai conferir de perto e mostrar pra você dentro de casa o que o sítio tem de melhor pra você, gente, é o Pão do Sol no Paraíso, é aqui no sítio Santa Rita, gente, é, você pode tá vindo pra cá todos os finais de semana depois do programa, já dá uma passadinha por aqui, gente, é o Pão do Sol no Paraíso, gente, aberto todos os dias, a entrada é apenas 10 reais por pessoa, gente, tá bom? Você quer vir pra cá dormir nesse lugar? Quer vir? Quer pernoitar, gente, por apenas 30 reais por pessoa, vocês vêm pra cá também, gente, e você aqui fica por dentro de todos os nossos cardápios, todo o nosso atendimento através do WhatsApp, 91147190, gente, ficamos localizados aqui no município de Alta Alegre apenas 35km de Boa Vista, deu uma passadinha aqui com a gente, e agora eu vou mostrar pra vocês o que o Santa Rita tem de melhor. Mix TV Boa Vista, a novidade está no ar Gente, eu tô com ela agora aqui, gente, a Suzy, que vai contar um pouquinho pra vocês que estão em casa acompanhando o nosso programa, o que que você pode tá encontrando aqui, além da entrada que cabe no seu bolso que é 10 reais por pessoa, as pessoas têm o que aqui também? Mesa, cadeira, churrasqueira? Olha, aqui no sítio você pode trazer sua carne, se preferir, pra poder assar, mas nós dispomos de serviço de baia e de cozinha, aqui você vai ter direito a uma mesa, churrasqueira. E pra quem gosta de aventura, tem aquele passeio de lancha, tem canoa, tem jet ski? Sim, nós temos passeio de lancha, passeio de jet ski e canoa. Mix TV Boa Vista, a novidade está no ar Menino, olha, nós brincando aqui de jet ski e roupa, botou o jet ski, mano, recebeu o jet ski, mano, mensagem pra nós, nosso whatsapp, menino, olha só, gente, a gente tá girando aqui, enquanto isso, nosso drone, tá lá em cima, mano, e a gente tá aqui dando esse passeio, essa aventura que também você pode estar vivendo aqui no Lago Santa Rita, olha a gente na canoa, eu dando uma de o que? Índia Tainá, mano, lembra do vídeo da Tainá, o vídeo, o filme? Olha aí na tela pra vocês, e olha só, gente, água azulzinha, clarinha, o ponto de você banhar, a gata tá cansada, mano, tá morta, bicha, menino, abração, mano, e é isso, deixa eu dar pra vocês, dá uma passadinha aqui no sítio Santa Rita, vem viver junto com nós, essa aventura, menina, é, o pôr do sol no paraíso, é aqui, gente, olha só. E uma das novidades que você encontra aqui, gente, é a barraca de drinks de caipirinha aqui no sítio Santa Rita, gente, então corre pra cá, venha adquirir, venha participar, venha provar, gente, um pouquinho aqui do sítio Santa Rita, um pouquinho da caipirinha daqui. E você gosta de ter ambientes com a natureza e também ter proteção, gente, que também tem uns quiosques, olha só, gente, toda na telha, então você pode vir descansar, jogar seu dominó, atar sua rede, ficar em família, se divertir, é aqui no sítio Santa Rita, bora! E você gosta de ter ambientes com a natureza e também ter proteção, gente, cada dia, você pode vir descansar, gente, também, vai ser aqui no sítio Santa Rita, bora! Para mim Seu corpo inteiro é um prazer No princípio ao fim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até o anoitecer Só você de novo, vai, vai! Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite o meu quarto vem me entorpecer Mix TV Boa Vista, a novidade está no ar Menina veneno Menina veneno Menina veneno